Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Power Apps aqui do canal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Laender e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer a integração do GitHub com Power Apps. O GitHub é uma plataforma de gerenciamento de código que ajuda a criar um ambiente colaborativo entre desenvolvedores. A ideia é manter um repositório onde vários desenvolvedores podem acessar e colaborar com um código específico de um aplicativo e controlar a versão de cada uma dessas modificações. E isso ajuda muito a controlar as alterações em aplicativos que devem ser desenvolvidos em equipe. A ideia desse vídeo não é te ensinar a utilizar o GitHub, e sim mostrar como fazer essa integração entre o Power Apps e a plataforma. Agora se você quiser saber mais sobre como utilizar o GitHub, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo onde você vai poder ver a documentação de como fazer. Bom, agora que você já entendeu o objetivo da aula de hoje, eu já estou aqui no Power Apps com um aplicativo de tela onde eu tenho apenas dois componentes, um rótulo e um botão. Primeiro nós vamos ver como fazer a integração desse aplicativo com um repositório no GitHub. Para isso, primeiro você precisa ter uma conta no GitHub ou acesso a algum repositório. Agora nós vamos ativar como fazer essa integração. Para isso, nós vamos clicar aqui em configurações e clicar em recursos futuros. Como a integração do Power Apps com GitHub ainda está em versão experimental, nós vamos precisar ativar esse recurso. Então eu vou clicar aqui em experimental, vou descer aqui a barra de rolagem e vou marcar aqui a opção de mostrar a configuração de controle da versão Git e vou clicar aqui ativando. Agora eu posso clicar aqui na opção controle de versão Git e vou pedir para conectar esse meu aplicativo a um repositório. Eu vou clicar aqui no botão conectar e devo informar a URL do meu repositório Git. Então primeiro eu vou criar um repositório lá no GitHub. Eu já estou aqui no meu ambiente do GitHub com a minha conta conectada e nesta conta eu não tenho nenhum repositório criado. Então eu vou criar um repositório primeiro. Eu vou clicar aqui em repositórios e agora eu vou pedir para criar um novo repositório. Vou dar um nome para esse repositório. Eu vou chamá-lo aqui de Power Apps. Posso dar uma descrição e até mesmo configurar se esse repositório vai ser público ou privado. Aqui eu vou manter o repositório público, mas funcionaria com repositório privado também. Eu vou pedir para criar esse repositório e pronto, nós já temos um repositório criado. Eu vou voltar aqui na minha conta lá ainda e aqui eu já posso verificar que eu já tenho um repositório que é o repositório do Power Apps. Para copiar a URL desse repositório eu vou clicar aqui com o botão direito e escolher a opção copiar endereço do link. Agora eu vou voltar lá no meu aplicativo do Power Apps. Vou colocar aqui a URL do meu repositório e posso colocar agora a ramificação, que são os branches que existem lá dentro do GitHub e um diretório específico para esse aplicativo. Eu posso utilizar o mesmo repositório dentro da mesma ramificação para vários aplicativos diferentes. Então aqui em ramificação eu vou utilizar a principal que eu já tenho, que é a master e vou criar um repositório aqui que vai chamar neste caso aqui de aula YouTube. Vou clicar em aplicar e agora eu preciso informar as credenciais para conectar esse repositório. Eu posso colocar aqui diretamente o meu nome de usuário e senha, mas neste caso eu vou preferir criar uma chave de acesso específica para este aplicativo. Então vou voltar mais uma vez lá no GitHub e agora eu vou clicar aqui nas configurações, clicar em settings e vou descer aqui e escolher a opção developer settings ou configurações de desenvolvimento. Vou escolher a opção personal access token e vou pedir para gerar um novo token. Eu posso dar um nome para esse token, neste caso eu vou colocar aqui aula YouTube e vou marcar quanto tempo eu quero que esse token expire. Isso significa que se esse token expirar depois desse período eu vou precisar configurar novamente o token. Esta é apenas uma opção de segurança para você não precisar passar a senha da conta e também definir um tempo para expirar. Você tem aqui algumas opções de tempo para expiração e pode até mesmo escolher não expirar, mas para este exercício eu vou colocar aqui para expirar aqui para expirar em sete dias. O próximo passo é escolher o que este token vai ter acesso dentro dessa minha conta do GitHub. Eu vou colocar que vai ter acesso aos repositórios. Vou marcar aqui a opção, vou descer lá no final e pedir para gerar um token. Pronto, um token foi gerado. Eu vou copiar esse token e agora eu vou voltar lá no aplicativo do PowerApps e vou colar aqui como senha. Vou pedir para entrar. O PowerApps vai identificar que o diretório que eu informei não existe lá no meu Google Branch e pergunta se eu quero criar um novo. Isso vai acontecer porque é a primeira vez que eu estou configurando esse aplicativo dentro desse repositório. Eu vou clicar em sim. Pronto, o aplicativo agora já está conectado com o repositório lá no GitHub. Vamos ver o que aconteceu lá. Eu vou voltar aqui novamente no GitHub e vou clicar aqui para acessar a minha conta. Vou clicar aqui em profile e agora eu quero acessar o repositório. Vou clicar aqui no repositório e quero acessar o repositório do PowerApps. Perceba que ele foi atualizado um minuto atrás. Eu vou clicar e agora eu já consigo visualizar aqui uma pasta chamada AulaYouTube. Eu vou clicar nela e tenho aqui vários arquivos. Se eu clicar aqui por exemplo em src, eu consigo visualizar por exemplo o código da tela 1, que é esse código aqui, screen1.fx, que é da linguagem PowerFx.yaml, que é a extensão do arquivo. Eu vou clicar aqui e posso ver todo o código. Como eu tinha só apenas dois componentes, eu consigo visualizar aqui que eu tenho um label, que é um rótulo, e todas as propriedades que foram definidas nesse label, inclusive o texto. Mais poder, menos código. E tenho aqui também o código do botão. Eu vou voltar agora lá no aplicativo no PowerApps e vou fazer uma alteração. Eu vou fechar aqui esta janela e vou, por exemplo, mudar aqui o texto do botão. Eu vou mudar aqui para novo botão. Quero adicionar mais um controle aqui, então vou adicionar por exemplo outro rótulo. Então vou dar um Ctrl-C e Ctrl-V aqui só para gerar um novo rótulo. E vou colocar aqui, curte o vídeo aí. Pronto, já alterei aqui o código. Então já tenho mais um. E agora se eu salvar, eu vou estar enviando todas essas alterações no controle de versionamento lá para o GitHub. Eu vou clicar aqui em arquivo, salvar. E com esta alteração, uma nova versão foi gerada no GitHub. Eu vou voltar lá novamente e agora eu vou atualizar. Perceba que atualizando o arquivo aqui, eu já consigo identificar aqui que eu tive um botão com o novo botão e tenho aqui também um novo elemento com o texto, curte o vídeo aí. Beleza, agora se eu quiser verificar, por exemplo, dentro desse arquivo, qual é o histórico de versões que eu tenho, eu posso clicar aqui em History e eu já consigo visualizar, por exemplo, que foram enviados dois commits, ou seja, duas mudanças. E aqui eu consigo ver que uma foi feita 3 minutos atrás e outra 29 segundos. Se eu quiser ver como estava o arquivo nesta versão de 3 minutos atrás e eu tenho o código dela aqui, basta eu clicar aqui neste ícone para verificar neste momento como estava e eu já consigo visualizar. Se eu precisar, por exemplo, restaurar um aplicativo em uma determinada posição, basta eu restaurar exatamente aquela versão. Se outros desenvolvedores estiverem alterando o mesmo aplicativo, desde que conectado ao mesmo repositório, você vai perceber que todas as alterações que eles fizerem também vão ser listadas aqui no histórico e assim vai ficar facilmente identificado tudo que foi alterado no aplicativo, ficando muito mais fácil trabalhar em sua equipe. E aí, o que você achou desse vídeo? Inclusive, comenta aqui embaixo a palavra GitHub para eu saber que você assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e caso ainda não esteja inscrito no canal, considere inscrever-se e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo que a gente posta por aqui. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. E aí 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 E aí